Fala galera, seja bem vindo a fábrica rei das blusinhas galera, aqui é fabricante, vai ter preço, qualidade e o mais importante para você sacoleiro de todo o Brasil, eles fazem inviso. Bora com discussão, correios, transportador a partir de 6 pecinhas apenas, vou começar por aqui, eu estou aqui com a Gabriela, Gabriela fala para a gente dessas peças aqui, eles são boletinhos, eles são tamanho muito, baixo do Brasil, tem um mais um que o outro, gente olha que peça maravilhosa, muitas estampas diferenciadas, cores, tem pelo menos 4 ou 5 cores de cada peça, é isso? Vamos lá, olha aqui, tem uma corpresa também, uma das que mais sai, aproveitar agora, outono e inverno, inverno chega com tudo, então aproveite, moletinho, cropped, olha aqui a manga dele é comprida, ele só é curtinho aqui, é cropped, manga dele comprida, qual que é o valor moça dos moletinhos? Os moletinhos estão saindo 25 reais, 25 reais, tá gente? 25 reais envios a partir de 6 pecinhas para todo o Brasil, essas aqui são as, os trópides, né? Isso, 100% algodão, tamanho único também, né? Veste de um 36 a um 42, tá gente? Tranquilo, 100% algodão, olha a qualidade da peça, vem aqui, mostra aqui, ó. Tá vendo, ó, peça com qualidade e é direto da fábrica, direto com o fabricante. Cores, variedade de cores, vamos lá mostrar a variedade de cores e estampas, muitas cores, muitas estampas. Olha essa aqui, que linda, cara. Essa estampa zebrada, tá em alta agora, né? Tudo que é zebrado tá em alta. Esse é campeão de vendas. Campeão de vendas? Campeão de vendas. Olha, tem na preta também, tá vendo, ó? Muitas opções de cores e estampas aqui pra vocês, tá? Croppeds a 15 reais no atacado, tá gente? Camisetão, a mulherada fica louca por esses camisetão. Camisetão também é 100% algodão? Exatamente. 100% algodão. Mostra aqui a costura de perto. Costura excelente, gente. Olha só o detalhe da costura. Olha que peça maravilhosa. Ele veste de um 36 a um 42 também, né? De um 36 a um 42. Deixa eu abrir a imagem pra vocês verem. Olha que lindo, galera. São estampas diferenciadas também, tá? Estampas exclusivas. Você só vai encontrar aqui, na Rei das Blusinhas. Olha que lindo isso aqui. Quanto tá saindo os camisetões? 25. 25 reais apenas, galera. Tamanho único. Veste de um 36 a um 42 tranquilamente. Tecido 100% algodão, tá? Vamos lá. Rei das Blusinhas é o Instagram deles. Eles estão localizados aqui na Rua Rodrigo dos Santos, número 773. Também tem lá na Rua Tiz, com Alexandrino Pedroso, no box 888. Isso aqui é lá na esquina do Shopping Valtier, né? Sim, lá mesmo. Galera, então faz seu pedido online, mínimo de seis pecinhas, tá? Eles fazem envios. Pra você que vai vir aqui na loja, não tem mínimo, tá, gente? Comprou uma peça, é preso de atacado. Comprou dez peças, é preso de atacado, né? Exatamente, isso mesmo. Formas de pagamento? Dinheiro, PIX, cartão. Cartão não tem desacréscimo. E é pra você que vem aqui na loja, tem cartão, tá, gente? Crédito, débito. Mas pra você que é a distância, é só transferência bancária e PIX, certo? É mesmo. Então faz seu pedido online. Vou deixar aqui o Instagram novamente pra vocês conhecerem. Visita o Instagram deles, galera. Todo dia tem postagens lá, tá? Acompanha a fábrica também, tem postagem da fábrica. Endereço Instagram pra você fazer seu pedido online. Galera, também estão facilitando a vida de vocês que eles têm um site. Ó, entrou lá no Instagram, vai ter o link pro site, tá, gente? Entrou no link ali, ó, vai direto no site. Você pode fazer seu pedido lá também. O mesmo preço lá é o mesmo preço aqui, né? Exatamente, isso mesmo. Música 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 Música